Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje é um assunto que a gente tem trabalhando tem uns 30 anos, né? A gente tem um laboratório lá. Na verdade, o meu treino inicial era entomologia. E aí eu trabalho com galhas de insetos, sei lá, toda a vida, desde a antigraduação. Mas eu acabei ficando interessado em restauração ambiental, porque quando eu era coordenador da pós-graduação de ecologia, a BNT mandou um convite para lá, para a gente trabalhar com uma... fazer um update na 3030, que é uma norma que trata de recuperação de áreas mineradas. Acabou que não tinha ninguém, eu acabei, só tinha gente da mineração da Samarco, da Vale. E acabou que eu, como era da universidade, eu acabei coordenando a mudança. E aí, não sei como, mas convenci o pessoal da mineração de que era importante restaurar com espécies nativas do local. Durou um ano esse trabalho, isso é longo, esse trabalho é muito cansativo, né? Reuniões, reuniões. E aí acabou que convenci o pessoal, né? Na verdade, eu falei, poxa vida, vocês têm que ser responsáveis, não é só mineração que existe não, cara, tem sua família, ele é muito mais importante que esse salário que você está ganhando. E o pessoal acreditou naquele negócio, né? Passaram dois anos, olha, não tem espécie para restaurar a área minerada, cara. E agora? Você nos meteu numa enrascada tremenda, né? Porque o pessoal está cobrando e aí não valeu de nada. E aí eu falei, poxa vida, né? Então, aí eu falei, pô, então eu vou trabalhar nisso, pô. Eu fui enrolar, eu já sei propagar alguma coisa, que eu tentava induzir esses câncer, né? De planta, nas plantas eu sabia propagar. Eu falei, é questão de trabalhar mais duro e tal. E começamos a trabalhar nisso, então. E de repente, começamos a propagar espécies de campo rupestre. Falei, olha, eu quero ambiente extremo. Porque restaurar, produzir coisa que propaga sozinha por aí, é tranquilo, né? O pessoal já está fazendo isso. Então, eu quero coisa difícil. Eu quero canela de ema, né? E coisas que dizem que é impossível. Porque se for aí, é uma contribuição legal. Então, e de repente, não é que nós estamos propagando lá aquele monte de canela de ema, coisas antes impossíveis. E depois a gente vê o que dá para restaurar. Então, fizemos um trabalho piloto, eu vou mostrar a vocês à tarde, né? Um trabalhinho, um lugarzinho que tinha uma área de empréstimo, lá no campo rupestre. E eu fui colocando estudantes e desenvolvemos, então, isso. E depois ficamos um pouco mais preocupados com a questão mesmo de usar esse conhecimento para restaurar alguma área. E aí, fizemos algumas áreas ao longo da rodovia MG10, que foi uma rodovia que só deu problema, né? A briga com o DR foi ferrenha, parou no Ministério Público. E foi complicado, mas mostramos que era possível. Aí depois usamos algumas outras técnicas também para restaurar áreas mineradas lá em Carajás, em praças de sondagem, né? E vimos que, na verdade, sim, pelo menos a gente sempre tem que pensar positivo, né? Eu acho que ir em ambientes extremos é assim possível. E tem condições, né? O pessoal faz isso em alguns lugares do mundo. Isso aqui é justamente uma situação dessas. Um ambiente, lógico, completamente novo, né? Do meu ponto de vista ecológico, né? Ambiental é uma coisa diferente, não está aí. Mas é um ambiente extremo. Então, é a hora que eu acho que é muito legal vocês estarem aqui, porque é a hora de, também, além de ter um produto que é necessário restaurar, né? É a hora, estou falando comigo, é a hora da gente aproveitar e também ter conhecimento disso para sugerir coisas em lugares similares ou, talvez, algum, tomara que não aconteça, algum outro acidente, já tenhamos algum conhecimento para partir. Porque cada situação é uma situação, né? Não existe uma coisa só, principalmente porque a vegetação daqui é diferente, né? Lá no Rio Pandeiras, lá a gente fez um trabalho de fitossociologia, tentando entender quais são as espécies, né? Que estão, são mais importantes em cada trecho. Um trecho pequeno, gente. Nós encontramos sete tipos completamente diferentes de mato de galeria. A gente acha que é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Cada lugar você vai, né? Você vai ter uma coisa. O pessoal estava falando que o Carlos ontem falou que aqui tem um monte de tipos litológicos diferentes. Aí você já imagina que tem a flora diferente. Então, sejam bem-vindos à biodiversidade. É isso, por isso que somos tão fantásticos, né? Não é aquela floresta monótona de Pinheiro, né? Então, eu fiquei, assim, muito contente com o convite. Eu já tinha interesse, né? No assunto, porque... Eu já tinha trabalhado antes lá na restauração da fazenda do Sebastião Salgado, que eu estava falando com o pessoal. Eu acho o Rio Doce legal. Trabalhei com alguns alunos lá no Parque do Rio Doce. Orientei algumas teses lá, né? Com o Cervo, aquelas questões dele, aquelas copas dobradas lá ao longo das lagoas. E como a gente também já tinha, na verdade, até dois artigos baseados sobre o caso do acidente. Um sobre serviços ambientais e o outro sobre impactos potenciais de biodiversidade, que acabaram de sair. E, logicamente, não tinha ainda dados nenhum disponíveis, nenhum dos dados, assim, coletados, assim, mais a longo prazo estavam disponíveis. Mas, enquanto cientista, eu achei que era importante jogar a coisa para cima, né? Do ponto de vista dos colegas da ciência, para levantar, olha, a poeira nesse sentido. Olha, o acidente foi gigantesco, né? Realmente, foi... Assim, acho que não preciso falar para vocês, mas, inclusive, um estava no relatório do próprio Ibama, né? Mais de outro acidente com a área impactada, com a distância percorrida aí, poxa, é o dobro do que aconteceu, acho que, na Bolívia. E aí, se somos dois outros piores, esse é maior ainda. Então, é um grande impacto. E, para a gente, da área de biodiversidade, é muito ruim, né? Porque, justamente, sobre um ecossistema que já tem um bioma, que já está capenga, né? Sobrou pouca coisa, sobrou realmente fragmentos. Então, tem uma oportunidade de colaborar. Eu acho que estar aqui, ainda mais junto com vocês, para mim, eu fico muito honrado, porque é justamente vocês que estão aí, lá na frente, né? Com uma infantaria, né? Então, é um serviço muito bonito que vocês estão fazendo. Então, o legal é que a gente pode colaborar, mostrando o que a gente tem de ciência, né? Fazendo numa escala muito pequena, às vezes, no laboratório. Mas, de igual importância, porque se continuar dessa maneira que estão fazendo restauração no país, é muito ruim, né? Quando eu falo dessa maneira, eu estou falando, né? Que eu acho que a restauração, ela é muito importante que ela seja com maior chance de retornar à biodiversidade, à integridade do ecossistema. Se você tem uma célula doente por aqui, é igual câncer mesmo, ela pode se espalhar. A gente estava andando ali, aí, eu estava falando da mimosa, que estava aqui até num nome diferente. Eu acho que é outra espécie, né? Eu acho que chama-se mimosa pigra, e se for, é muito ruim, porque é uma espécie que... que ela propaga rapidamente, muito rápido, em um ano, quando isso aí der flor e fruto, uns frutos chatos, assim, isso descola, sai na água, espalha pela água e vai tomar conta. Se não me engano, é uma das plantas piores do mundo em termos de invasão biológica. Tem associação com risóbio, não tem que me corrisa, e cresce vegetativamente, então pode ser ruim. Quer dizer, talvez até não, assim, se você imaginar que você quer selar o lugar, que você não quer que ninguém entre. Mas, inclusive, não dá nem para entrar. Porque ela rasga você mesmo, ela não é aquela unha de gato, aquela unhinhazinha, não. Ela realmente é unha grandona. Então, eu acho também, então, para mim, enquanto cientista, assim, é bom que é um laboratório, né? Ruim que é, só essas coisinhas a gente tem que estar curando, né? Eu entrei para fazer biologia, eu queria ser igual já custou. Acho que a maior parte que nem lembra quem que é, nem nunca ouviu falar do tal de pessoa. Mas o cara era demais. Vinho de manhã, televisão, biologia. Só que não dava para fazer biologia marinha na Lagoa da Pampulha, né? E dinheiro não dava para ir para Santa Maria, não dava para ir para o Rio. Aí eu falei, pô, mas Lagoa da Pampulha não rola não, cara. Aí vamos fazer, aí acabou trabalhando com outra coisa. Mas, eu acho que, então, isso é uma oportunidade única e dá para a gente trabalhar em conjunto. E a gente tem um monte de ideias, eu acho que dá para colaborar, né? No sentido até de propagação. Então, falando, nós conseguimos propagar coisas que disseram que eram impossíveis. E aqui, sempre vai ter desafio, né? E é ótimo. Se não tivesse desafio, chegava ali e comprava na esquina, né? Não é uma garrafinha de Coca-Cola. Então, isso aqui é legal. Isso aqui nos mantém também o nosso emprego, porque senão não tem jeito, né? Então, se não tivesse desafio, seria complicado. Bom, então, a dinâmica hoje eu achei legal também dar uma olhada aqui. E à tarde eu vou falar para vocês os desenvolvimentos, as coisas que precisam ser feitas, né? E, de novo, é tudo ainda incompleto. Não incompleto a nossa parte. Por quê? Mas por quê? Porque eu preciso do meu amigo João ali, dos solos. Eu preciso de vocês, né? Com experiências suas de cada dia. Cada olhar é muito importante. Não dá essa coisa de chegar e fazer receita de bolo também. É muito complicado, eu acho. Porque nós temos uma variação gigantesca, né? Você vê por que nós estamos nos trópicos. Porque é muito diverso. Você chega aqui, é uma coisa, tem uma planta que está aqui e não está ali. Lógico que com essa questão da lama toda, ela tornou a coisa mais homogênea. Por outro lado, gente, tem a questão mesmo da gente, eu acho, está fazendo um... Se você montasse, por exemplo, a braquiária do início daqui, a tela no Espírito Santo, é um problema, que você está simplesmente fazendo corredor, transformando aquilo ali numa coisa só. Quando você tem variação. Então, na restauração ambiental, do jeito assim, você tenta restaurar de acordo com um ecossistema de referência, né? Que é uma coisa que nós vamos tentar estabelecer por aqui também, com o projeto que nós conseguimos com a FAPEMIG. Esse consórcio FAPEMIG e Samarco, foi um pequenininho, acho que foram poucos projetos só. Mas dá para estabelecer isso aqui, na verdade, é um parâmetro para a gente justamente ver para onde a gente tem que mirar a restauração. E não sei se o Carlos falou, mas, puxa vida, é muito difícil você fazer, virar a mesma coisa. E é preciso tempo. O problema... Aí vem um problema aqui. Nós precisamos tentar restaurar o mais rápido possível, porque as pessoas dependem disso. Porque elas perderam os serviços ecossistêmicos todos aí que esse ambiente gerava, né? Então, nós temos que tentar fazer retornar. Por outro lado, a vida na terra, ela demorou, né? Então, a ser desta forma, a chegar a esta forma. Então, isso tudo leva tempo. Por exemplo, não existe nenhum trabalho no mundo de restauração natural de campo rupestre ou câmbio. Não tem nenhum registro. Nós estamos trabalhando, até passamos perto do lugar, eu estava falando, numa fazenda ali, atrás ali da mina da passagem, que é onde o lugar, até um lugar que eles, na verdade, mataram todos os inconfidentes. Eles degolaram todo mundo, esquartejaram lá nesse lugarzinho. Então, estão lá as ruínas. Isso não está, não é sítio, não é lugar que é visitado, não é aberto, né? Então, né? Mas lá atrás tem, justamente o registro, tem lá 300 anos de restauração natural, porque o lugar foi abandonado. Então, só que aí nós fizemos um trabalho lá, mas é 300 anos e não é nada comparado ao lugar intacto. Então, 300 anos de restauração natural, lógico, aí tem fogo que vem, aquele negócio todo. Mas ainda é diferente. Então, a nossa missão, ela é complicada. Eu acho que você não vai chegar num lugar desse, principalmente, de jeito, a uma floresta nativa maravilhosa, com tudo, tão rapidamente. Mas nós podemos, eu acho que a ideia da restauração aí, seria mesmo tentar buscar os caminhos mais rápidos. E aí precisa de inteligência. Não, não é aquela inteligência de burrice, assim, esse negócio. A inteligência de estar forçando, né? Tentando cercar isso para conduzir a um local melhor, onde os processos evolutivos, mecanismos ecológicos retornam. Desparar os processos evolutivos. Exato, que isso... Isso, e isso que é importante. Eu acho que, no meu entender, a função seria essa, né? E saber, né? Estar aí, a gente saber que podem existir algumas falhas. Mas o legal do monitoramento, eu vou falar isso também, nós acabamos de fazer uma revisão mundial sobre monitoramento de áreas restauradas no mundo inteiro, com 224 artigos. Eu tenho o PDF dele também, vou deixar tudo para vocês. Cada um faz de um jeito, né? E aí, outra coisa interessante para vocês, do IBAMA, para quem está trabalhando, a gente estava falando isso também, Nical, né? Essa questão da gestão disso tudo, ela é fundamental. Eu não sei quem que vai fazer, né? Acho que essa é a fundação aí, esqueço o nome toda hora. É nova. É nova. Então, mas aí tem que estar atento mesmo, tem que ir medindo e ver se tem... Você pode comparar coisas, né? Porque para a gente que está acostumado aí com essa coisa da ciência, tem que ter comparação, tem que ter réplica. Senão, não tem jeito, né? Então, é um desafio legal, muito importante, tem muita coisa a aprender, aliás, acho que tem tudo para aprender, né? E a gente está aí para somar. Então, eu fiquei super alegre em poder trabalhar com vocês, poder mostrar essas coisas aí. Alguma pergunta? Alguma coisinha? Eu não falei nada ainda sobre as plantas, mas pode chover de pergunta. Eu queria que você comentasse dessa técnica que eles estão usando de gramíneas e leguminosas, que a gente veio comentando no carro. Acho importante o pessoal ouvir a sua avaliação. Olha, isso é legal. A técnica hoje de revegetação das áreas principal é a utilização de um mix de sementes, de gramíneas e leguminosas, como a gente viu ali, guandu, crotalara, feijão de porco. Enfim, é esse clássico, né? Tá bom. Pois é, então... Eu acho interessante dar uma avaliada nessa técnica aí. Então, é... Claro, eu sou ecólogo, cara. Eu queria que tivesse a mata primária aqui. Se não tivesse, que tivesse ela. É possível? De cara? Não. Então, é um desafio. Mas qual que deve ser o alvo, no meu entender? Seria isso. Seria que esse ambiente se integrasse. A gente sabe também que existe reabilitação, essa coisa toda aí. A menos que fosse redirecionado para outra coisa, vamos fazer uma pastagem. Ou vamos montar ali um instituto para estudar restauração. Aí, outra coisa, né? Então, se a ideia é restauração, o alvo, pelo menos do ponto de vista teórico, deveria ser o retorno dessa vegetação nativa ali. E tal. Essas revegetações com isso aí, logicamente, não é restauração ambiental naquele conceito, né? Da sociedade, da ser, né? Sociedade, como é que chama? Internacional de restauração de colônia. É, que inclusive, gente, eu acho que vocês deveriam ir. Ano que vem tem um evento em Foz do Iguaçu, vai ser no Brasil. Tá? Eu acho que vale a pena porque tem técnicas, tem coisas lindas sendo feitas aí. Inclusive, até sugestão. Esse grupo poderia animar aí e contar alguma coisa. Nem que seja de política, né? Mas deveria ser apresentado porque o mundo tá de olho aqui na gente agora. O que é que vai rolar aqui nesse tempo? Tá de sugestão aí pra vocês. Bom, então. Eu tenho um caso legal que foi lá da MG10, que, lógico, é campo rupestre. É uma experiência muito lá com a MG10. Mas, infelizmente, lá, na época, o ICMB aceitou, porque processo erosivo e lógico, no campo rupestre, a água entra e vai fazendo buraco, né? Vai cortando, que nem encerra aquilo lá, né? E vai cortando. Ah, não, nós vamos tacar e tacaram um coquetel de feijão guandu. Alguns foram realmente só feijão guandu. Outros foram desse coquetel aí mesmo, com avena, com um monte de coisa. Esse coquetel clássico, né? Comercial, já, que eles têm. Que nem um remédio que cura todo tipo de câncer, né? Bom, o problema é que você tem, além daquele caso, uma vegetação das mais diversas do planeta, né? Tão diversa quanto a Amazônia, por incrível que pareça. Só que a escala é outra escala, aí você tem que olhar pro chão. E aí é muito mais complexo restaurar um lugar desse. Mas as bichinhas cresceram todas lá, né? Cresceu, foi legal, só que passou um ano, dois anos e sumiu tudo. Então, o que aconteceu no caso? O que acontece em geral, nesse caso, é que não tem a continuidade. O cara restaurou, o cara quer embolar que tá feita a restauração, acabou. O modelo clássico, né? O modelo clássico. O modelo clássico não tem um monitoramento. E a ideia, nesse ambiente extremo lá, de que isso vai permitir, vai melhorar o solo, que vai fazer isso, fazer aquilo, tem um erro gigantesco. Isso foi falado, mas não adiantou. Que vai melhorar o solo. Agora, vem cá, no solo de campo rupestre, pra que você vai melhorar o solo? Quando você melhora o solo em um lugar que não é pra melhorar, o que acontece? Planta invasora. Melhorou pra quem? Não pras nativas, porque elas não precisam disso. Elas têm micorrisas. As micorrisas são fantásticas. O experimento da Lina mostrou isso. É, exatamente. Exatamente. Então, é... Nós aumentamos um pouquinho o nível de adubação, já teve uma invasão de ruderais. E aí, acabou. É isso que elas precisam. Então, olha o tiro saindo pela culatra. Então, ruim naquele sistema. Então, essas plantas, além de não integrarem floricamente, funcionalmente o ambiente, pode ter um grande problema. No caso delas, de lá elas desapareceram, desapareceram, um, dois anos, sumiu tudo. O grande problema foi o feijão guandu. Pô, mas feijão guandu, falaram que o feijão guandu é fantástico, que ele vai trazer, vai fertilizar o ambiente, vai trazer tudo. De novo, gente, para aquele tipo de ambiente, no qual as plantas estão acostumadas há mais de 15 milhões de anos a viver na pobreza total. Então, o que acontece? O feijão guandu não fez nada. No lugar onde tinha o feijão guandu, tinha menos espécies de plantas lá. E, além disso, o feijão guandu começou a propagar e invadiu os lugares ao lado. Não, mas o feijão guandu não invade, ele morre e depois... Mentira. Papo furado. Ele começou a invadir tudo. Então, eu consegui depois, com o Ministério Público, mandou cortar tudo. Mas não cortou tudo porque tinha semente, a semente germinou. Então, a ideia, pelo menos aqui lá, é que teria um problema. Foi três dias atrás, um estudante meu que trabalhou comigo, fez o mestrado e doutorado lá com isso, ele me mandou um caso agora que o pessoal, não sei em que país aí, estão utilizando um feijão guandu geneticamente modificado. Sabe o que ele está fazendo? Destruindo as micorrisas do solo, os fungos de solo. Então, cresce legal, mas está matando tudo embaixo. E onde é que está a restauração se eu dependo disso? Então, eu acho que no caso aqui, seria muito importante que o pessoal apresente dados de onde vêm essas plantas, se são modificadas e o impacto delas na microbiota do solo. Só nesse sentido aqui, uma coisa que chama a atenção, só para esse conceito, nessas áreas, nessas bacias grandes, a gente tem esse problema em que você tem uma parte da área restauração, uma parte da reabilitação. Você tem as duas coisas acontecendo juntas, integradas. Isso é um complicador. E quem fez o projeto? Não. O projeto para as áreas é da fundação. Mas tem alguma explicação? É porque as áreas que não... Geraldo, é porque as áreas que não são de APP, eram áreas que tinham uso. O proprietário da terra usava aquela área para subsistência. Então, ele quer retornar para a sua condição de utilização da área. E a restauração seria restrita à APP, ao que prega o Código Florestal, e o que não está dentro do Código Florestal seria a reabilitação. Pois é, mas isso aí não depende do proprietário? A premissa para introduzir nitrogênio, a premissa para esse mix foi para introduzir nitrogênio em massa muscular e fazer a retenção do... Cobertura, cobertura rápida do material, porque ele é muito erodível. Pois é. Então, é mais uma função física do que é ecológico. É, do que é ecológico, no primeiro momento. No primeiro momento. Então, aí de novo, né, eu assim, bom, só acabar. Então, só acabar aquele assunto, eu vou obter, só assunto legal para falar. Aí que é interessante, Geraldo, que também se abordar essa questão, né, se hoje o nosso objetivo primeiro foi conter, foi uma coisa física, como é que a gente vai dar o passo adiante para o ecológico, né, que é o que você estava falando com a gente. Então, é, então, eu acho, a primeira coisa, eu acho muito importante saber a origem dessas plantas. Eu acho que, poxa, mas você está careca de saber, isso aí vem desses coquetel, o cara compra ali produtos. Mas, independente disso, é importante saber por quê. Porque, primeiro, que essas, qualquer planta, gente, o bicho vai ter, a planta na bichinha, né, vai ter um comportamento crescendo numa vegetação de duna, no solo diferente. E a natureza, ela é sábia. A gente devia saber disso. Eu estava falando que o pessoal falou assim, ah, não, né, tem eucalipto aí, não invade, nós tacamos, enfim, floresta de eucalipto, clone de eucalipto para lá, clone para cá, isso aí não invade, não, isso aí não vai propagar, porque a gente corta com sete anos, não dá tempo. Vai aqui, do lado de cá, como é que chama ele, lá em Santa Maria do Itabira. Lá em Santa Maria do Itabira. Lá em Santa Maria do Itabira. Lá em Santa Maria do Itabira, você vai ver plantação de eucalipto aqui, plantação de eucalipto aqui, o vale com mata atlântica, cheio de eucalipto. Como é que eles chegaram lá? Aqui tem um vale que nós somos, num ponto, eucalipto no rejeito, ele está surgindo, a Serra da Pileira está trazendo e ele está surgindo lá. Pois é. Então, é um problema, e esses aí que são os que vão propagar sozinhos, aí vão tomar conta, só falta trazer os coalas agora. Então, por isso é que eu acho, pelo menos do ponto de vista científico, olha, mesmo que o pessoal tem, eu acho importante saber qual a origem e se tem informação, se ela pode ou não propagar. De novo, falaram isso para o eucalipto, falaram para o feijão guandu, e o feijão guandu pode estar lá, quem quiser, pode ver. E aí, aquela coisa que a gente estava contando, como é que isso se comporta, né, nesses ambientes naturais. Eu acho que isso é chamado, a gente brinca que chama, hipótese do demônio residente. Você tem ali um exército alienígena, que ele é alienígena, ao longo do rio, ao longo de rodovias, esperando 10, 20, 30, 50 anos. E aí, esse negócio vai gerando semente, e julgando. E vai fazer parte do banco de sementes. Aí tem um fogo, tem um distúrbio, quem é que já está lá? Já a semente já está lá. Precisou simplesmente ser escarificada, algum dano para ela brotar, tomar conta. Então, você tem aquilo ali, igual uma metástase, que vai tomando conta. E aí, para que estamos preservando um lugar com essa biodiversidade com tudo? Então, essa questão, aí responde também aquela questão aí de, olha, já era a área que já tinha um uso. Quer dizer, eu acho que seria muito legal aproveitar a circunstância e perguntar para o proprietário da terra. Você vai usar? Você não quer que tenha uma floresta aqui, não? E que se plante uma floresta de novo. Que restaurem nesse sentido, né? Agora, se o cara tinha uso e quer isso de volta, ok. De novo aí também, mas já abre outro, para mim, já abre outro questionamento aí. Ok, você vai pôr braquiária, mas qual a qualidade desse braquiária? Será que isso não vai estar concentrando algum componente tóxico? Sei lá, acênio, cadmo, o que quer que seja que esteja ali. Estava dentro do rio e a lama revolveu, ou veio na lama, não importa. Agora está lá, não é isso? Então, quer dizer, isso passa por algum nível trófico superior? Alguém sabe disso? Como é que é isso? Então, são questões aí que ninguém acha que tem essa resposta ainda, né? Então, tem consequências em tudo. Por isso é que precisa realmente prestar atenção nisso, né? Você falou um monte de outras coisas, agora eu já perdi, mas pode... Nossa, ele pediu para você falar exatamente sobre essa situação daqui. Mas eu queria aproveitar, o incêndio aqui, que você tocou num assunto interessante. Mais do que simplesmente chegar... Ontem a gente falou um pouco sobre isso também. Mais do que simplesmente chegar para o produtor rural para negociar, que essa sim é uma situação que poderia se dar em qualquer momento, não simplesmente num momento igual a esse. A questão legal permeia esse caso. Falar assim, ah, se eu agora chegar para o produtor rural para falar com ele que eu vou obrigar ele a recuperar a pepia, eu vou criar uma, aspas, um problema social. Mas a questão é, a gente faz uma leitura do tal do uso antrópico consolidado, ainda muito incipiente, muito sem fundamento e muito sem propósito para o futuro. Se a gente parar para pensar o que é o uso antrópico consolidado, desde sempre na lei, ele sempre tem uma vírgula que não é para sempre. Ah, é o uso antrópico consolidado, mas não é para ficar para sempre consolidado. E a última revisão da norma, tanto da federal quanto da nossa aqui no Estado, fala muito bem disso. Em algum momento, está aí se propondo o tal do plano de recuperação de áreas, isso volta e a gente vai ter que fazer o pra lá para recuperar a área ambiental e vai ter que recompor. Qual a faixa que vai ter que recompor ou não, não se sabe, mas vai ter que recompor. E aqui a gente tem um outro impasse jurídico. Uma vez que a área foi dizimada, vamos dizer, mesmo que de plantio, mesmo que de produção, você não pode inserir numa área de preservação permanente uma degradação. Então, agora vim com a ideia de plantar o braquiário, que você sabe aqui, como você bem relatou, que é uma invasora e que vai ao longo do tempo propagar. Eu tenho um ambiente cru, nu, que eu vou começar nele o errado. Quando você estava falando, essa história na verdade veio acalhar com o que eu estava pensando antes, que a gente vem conversando disso no carro, e essa questão da restauração florestal, eu começo a ler desde que o cerco comece a existir, e venho acompanhando desde sempre, mas a questão da restauração florestal, ela vai sempre na floresta. E a gente fala restauração florestal, restauração florestal, você acabou de falar aí de um ambiente que não é exatamente uma floresta. E a gente, quando parava e pensava assim, eu estava comentando com ele dentro do carro, o que eu tenho primeiro num ambiente cru, na rocha nua? Não é uma floresta, é uma briófita. Aí você fala assim, eu preciso de micro-organismos? A gente ontem estava falando disso, o Carlos falou da questão do rio estar morto. Mas aonde no plano tropical está morto água? Eu falo, eu chego lá em Bitpoka, todo mundo fica procurando peixe lá, eu falo, ah, o rio aqui é morto porque não tem peixe, mas é morto porque não tem peixe e o resto da vida, e os outros organismos. Então, eu tenho pensado muito nisso, porque eu não conheço ainda, não sei se você pode falar para a gente aqui, de estudos, a gente sabe dos propagandos, mas de estudo de começar o processo de restauração da origem. Eu estou me lembrando aqui, falei hoje, que eu não sei porquê, também a gente podia ter inserido no contexto o Marcos Totula, que é um microbiologista de Viçosa. O Totula tem uma pesquisa muito interessante que ele fez com a Petrobras. para desenvolver biofilmes de bactérias em rochas oceânicas, para selar, porque são rochas porosas, para selar, para diminuir a perda de petróleo, de óleo bruto, que é nas faixas de 20, 25% do petróleo que agarra nesses pontos. Ele faz um estudo para a Petrobras de micro-organismos, de bactérias que fazem biofilmes, que selam a rocha. E aí a gente pensa num ambiente igual a esse, por que não estamos pensando, por exemplo, em começar da cultura de inserção de biofilmes de bactérias e depois de propágulos de briófitas e de pteridófitas e ir no processo sucessional desse jeito. Eu não conheço nenhum estudo, queria que você falasse sobre isso. Então, olha bem, concordo totalmente. Você vê, nesse caso que a gente foi brincar lá no ambiente rupestre, praticamente estéreo lá da Serra do Cipó, a questão do biofilme foi fundamental. Onde você tinha biofilmezinha ali, daquelas primeiras algas ali, aqueles líquens e aquelas plântulas minúsculas ali, onde é que se instalava, sementes fixavam, tinha maior umidade e dali surgiam aquelas pequenas ilhas e daí ia separando. Então, essa coisa é muito importante. De novo, também, alguém estava falando que a lista lá de São Paulo, tem 60 espécies para restaurar? Gente, muitas vezes o pessoal tira esses números da cartola, isso não é bom, não é bom porque cada lugar é um lugar e aí que a gente tem problema com essa questão de sair montando receita, cada situação acho que tem que ser olhada com carinho, a única coisa que você tem que ter é ética, a ética de ter o compromisso de fazer o melhor possível para aquilo ali e dentro do possível. Você vai querer, por exemplo, você fala, não, eu tenho castanheira, não, eu quero castanheira ali. Pô, mas é impossível germinar no momento. Então, eu acho o seguinte, que essas questões aqui, por exemplo, poderia muito bem representar um ótimo momento para você efetivamente restaurar, conduzir nesse sentido, mas também realizar experimentos, porque nós precisamos disso. é por isso que nós não temos nada para seguir. Você não tem receita, não é receita de bolo para todos, mas você não tem o básico. Não tem receita nem para o fermento, né? Exato! Deixa eu só complementar, a questão da restauração florestal é uma coisa que venejaria florestal, porque até para a sociedade internacional é de restauração ecológica, que é o nome correto, né? Exatamente. Mas, em relação a essa questão de, essa primeira colonização, principalmente com microrganismos, etc., ela é fundamental, a gente concorda, só que a gente não pode perder o nosso foco, que quando eu estou falando de recuperação de solo, o ambiente que tem solo, é muito diferente. Mesmo que seja um ambiente de campo rupestre, o ambiente de campo rupestre também é muito diferente. Você vai fazer a restauração ecológica de campo rupestre, o campo rupestre pode ficar descoberto. Tem solo, né? Não, porque é um material que não tem erudibilidade, que aguenta porrada de chuva, mesmo que não tenha planta. Mas o substrato, o suporte ali, ele está em uma condição muito melhor. Quando você tem solo, aí você vai em todo um processo devagar, passo a passo, etc., mas você tem solo, um ambiente que vai reter toda a água da chuva, ele vai absorver aquilo ali sem causar muitos processos erosivos, se a área está bem conservada. A gente está falando de um substrato que eu chamo sempre atenção para isso, é um dos materiais que tem maior erudibilidade que a gente conhece. E aí, se você for gastar esse tempo para fazer esse processo, a minha opinião em relação a isso, se você for fazer um processo todo, como a ciência preconiza, pode ser que com médio prazo, aquele material já foi todo pulinho, já não está lá. Então, tem esse complicador. Esse é o desafio, né? Mas é isso que o Geraldo está colocando, que era a minha pergunta, porque assim, por que escolher esse mix? Por que um mix de micro-organismos ou de briófita? Ou, na verdade, até de espécies nativas, que você pode fazer mix. Gente, é tranquilo fazer mix de espécies nativas. Entendeu? Não tem nada que impede. O problema é que aí eu acho que é aquela questão de ser muito assim, eu quero encontrar no supermercado. Como a gente está nessa dinâmica mais bate bola, vamos voltar àquela questão da inscrição com a Raquel. Aí quem quiser se inscrever, fala ali, ela anota o nome e a gente vai organizando a discussão. Então, mas isso é legal. Eu acho que... E tem esse desafio mesmo, né? Puxa vida, o lugar é que esse negócio, esse material, que vai embora todo, vai ser carreado rapidamente pro Rio e vai continuar sangrando aí esse negócio por muito tempo. E é um problema, tem que conter. E eu acho que aí, justamente, é o desespero. O desespero é ruim também, que quem tem pressa come cru. Então, aí é o que a gente tem que avaliar. Por isso que é importante, eu acho, utilizar isso. Realmente, eu acho que tem que caracterizar as áreas mais problemáticas, uma análise de risco aí urgente. Nessas aí se faz, talvez, o que já estão fazendo, na verdade. Eu acho que é até indiscriminável, né? Mas, olha, nessa área aqui, realmente tem que ser lá e, senão, esse negócio aqui vai causar muito mais estupro. Mas, separar, sim, áreas que a gente possa aprender com elas. De repente, eu acho que essas áreas, é provável que você tenha que voltar. Tem ainda a questão que a gente tem que falar depois, que o pessoal do Ministério Público até me perguntou. Você acha que tem que tirar a lama toda? Tem que retirar tudo? Eu não falei, meu Deus do céu. Bom, seria o ideal. Não é verdade? Qual que é o ideal? Seria não ter nada. É factível? Então, são questões complexas, efetivas. Não, você tem que sair e fazer um monte de buraco por aí. Sair com um pincelzinho, com pentes em fino, a vassourinha, olhando tudo. Seria ótimo. Ia dar emprego pra muita gente por vários séculos, né? Mas aí acabava o desemprego no Brasil. Mas não é. A gente podia fazer uma sugestão, a gente podia todo mundo sentar aqui no seu professor, pra não ficar tanto tempo em pé, se a gente não acha melhor. Aqui dá pra você sentar, General. Ah, sentar, ficar rodando. Não, não fica legal. Esse graveto aqui tá ruim. Pô, pela das pessoas não é, Merson. Não, não, mas tá tranquilo, tá tudo. Obrigado. Pessoa que os manda ficar em pé, tem tempo em pé. Já tô acostumado, né? Vai lá, Merson. Mas então... Então, essa... Desculpa, alguém ia falar, né? Eu não achei que você já tinha terminado de passar pra ele. Então, é isso. Eu acho que tem sim. A questão do biofilma é uma coisa legal que precisa ser desenvolvida. Até nesse sentido, existem técnicas. E a biomanta? Poderia representar algo. Por que que você não desenvolve uma biomanta diferente pra aqui? Será que aquele... A gente viu ali um monte de fibra de coco. Será que fibra de coco é cheia de tanino? É ruim? Eu vi uma restauração da Caatinga, né? Com um pessoal amigo meu lá do... Como é que chama? Universidade do Vale de São Francisco. É... Então, o pessoal fazendo... Eu falei, não, mas esse negócio não tá legal, cara. Não tem nada germinando lá. Esse negócio deve estar cheio de composto químico aqui, que é ruim. Não tava deixando. E a água toda preta. Eu falei, ih... Será que tem tanino aqui que tá saindo dessas fibras? Eu não entendo da química disso. Aí foi mudar, o negócio deu certo. Tá super bonito. Então, assim... De novo... Manta... Tô fazendo manta de tudo quanto é coisa. Né? Então, é hora de pensar. E aí, eu acho que o problema é justamente isso. O cara quer chegar igual no supermercado. Olha, a solução pro meu problema tá aqui. E não é isso. Nós estamos lidando com um ambiente muito diverso. Espetacular. E o mundo tá de olho na gente. Ué, tô nem aí pro mundo. Mas tá e tem que tá. Né? Porque tem problemas, sanções internacionais. E é ruim essa imagem. O Brasil está perdendo a sua credibilidade mundial por causa desse monte de caca que tá sendo feita. Né? Nesse sentido aqui. No cerrado todo, a gente tava falando. São questões interessantes. A gente tá aqui pra isso, né? Um monte de quê? Problemas de destruição do cerrado todo. Cerrados da Amazônia, da Amazônia. Eu falei de caca, é? Nome gentil pra cocô. É. Merda. Volta o Igor, os outros. Qual foi o nome da caca? Cagada. Cagada. Vamos passar isso. Vamos lá. Tudo bem, professor? Emerson, do Ibama de Alta Floresta, Mato Grosso. A gente entende, então, a restauração, a recuperação da área como uma escada. E a gente tem alguns degraus. O primeiro degrau foi esse processo de contenção de erosão, né? Com algumas espécies forrageiras. A dúvida seria se existem espécies nativas locais que podem ter esse mesmo caráter forrageiro para ser entrado em um degrau superior e se é possível, hoje, solicitar um empreendedor ou coisa do gênero que produza sementes desse material. Essa é a principal dúvida. E quais espécies, né? Quais espécies? Nossa, é sério você. A resposta é sim. Bom, primeiro que é o seguinte, né? Ainda mais, assim, essa questão toda de sucessão, gente. A gente tem que olhar isso de uma forma também crítica, né? Isso tá muito bonito lá nos livros que a gente vê trabalhando lá de ecologia, que funcionam todos estrangeiros. O cara vem estudando lá, né? Glaciação, né? A geleira vem derretendo, vem sendo dominada ali. Então, ficam aquelas figuras clássicas bonitas, né? Quando você chega no campo rupesto... O legal é falar do campo rupesto porque ele é o extremo. Ele não tem sucessão, é nada. Nenhum pesquisador que eu saiba acha que tem sucessão em campo rupesto, não. Por quê? Imagina. Passa fogo a cada três anos, onde é que tá sucessão aí? O negócio tem quatro milhões, vinte milhões de anos. O que que é sucessão? Que é um problema aí. Depois a gente fala que não tem nada a ver, mas é problema seus aí agora. Discutir essas questões de sucessão no campo rupesto. Mas... Então, e na Mata Atlântica? Como é essa sucessão? Então, a primeira coisa é juntar esse conhecimento, né? E, de novo, lembrar. Olha como é que é sempre complexo. A gente não entenda complexidade nunca, pelo amor de Deus, como motivo pra fazer uma coisa geral. Sabe? Porque o mais legal está é mesmo no desafio. Eu sei que temos a questão de chegar e restaurar mesmo. Ainda mais que a questão é crítica, ela é de sobrevivência, de retorno dos serviços ambientais. Mas, aqui no caso, né? Eu acho que, sim, tem espécie. Elas estão aí. O que que nós precisamos é simplesmente sanduíche no bolso, uma cervejinha no final do dia, pra você sair listando essas espécies e propagar. Não tenha dúvidas que elas estão aí. Então, eu entendo que teve um momento de desespero. E desespero, ele é econômico também, porque as ações da empresa caem e eles são processados. É desespero em todos os lados, de ver o problema das pessoas sofrendo com o impacto do meio ambiente sendo ali destruído, né? E pra gente dói, principalmente quem tem essa associação, esse elo aí com o rio. Mas, é... Tem, sim, essas espécies e tem que pensar em como fazer, né? E tem que pensar em consequências. Agora, se você pegar essas espécies aí, sejam elas de leguminosas ou gramíneas, As gramíneas têm coisas fáceis de fazer. Você não... E elas podem germinar. Nós fizemos um experimento também no campo rupestre, trazendo, cortando fênis, jogando, não deu em nada, gente. Aí, um estudante minha concluiu, olha, é impossível restaurar aqui. Mas nós fomos fazer mudas e colocamos lá dentro com um pouquinho de nutrientes só pra ela estar ali. Cobriu tudo. Então, de novo, a questão é estar trabalhando nisso. Então, eu acho que gasta muito dinheiro fazendo essa coisa que, ao meu ver, ela só maquia o ambiente, né? Mas ela, lógico, ela tem essa função de segurar. Eu entendo, certamente, essa função de estar segurando ali esses compostos. Mas o prazo seguinte é colocar ali na rota, de novo, da restauração, né? Geraldo, tem só uma... E o grande problema, gente, é o seguinte. Aí tem uma pergunta que eu não sei resposta. É possível você plantar depois igual ali? A gente tá vendo a mimosa pigra, que é essa mimosa que tá ali. Eu acho que depois vai ser complicadíssimo, por exemplo, se sair e é tomado por mimosa. Vocês vão precisar de roupa lá do Nordeste, lá da cativa pra entrar. Será que ela não tava no mix, nesse tal mix? Oi? Será que ela não tava nesse tal mix? Não, eu não sei. Não, é a mimosa que a gente tava chamando de cetosa, que o Geraldo acha que é a pigra. Aqui nós já estamos comentando ela há muito tempo. Toda área de rejeito, ela aparece. Ela aparece. Só em relação a essa questão, Geraldo, só uma colocação. Isso é uma coisa que a gente vem defendendo muito no nosso curso de recuperação de áreas degradadas e a gente vem falando muito sobre isso, essa questão do uso de espécies exóticas. Então, a gente entende, né, só colocar o nosso ponto de vista, a gente entende que as nativas é a melhor situação. Sempre vai ser. Só que você tem um ambiente extremo, com uma condição particular, que a gente não conhece nativa que vai fazer essa primeira função que tá sendo feita. Tanto é que, reconhecendo isso, a Sociedade Internacional de Restauração Ecológica permite até 50% de espécies exóticas não invasoras. A Sociedade Internacional de Restauração Ecológica permite, e o Código Forestal, 50% do Código Forestal veio da Sociedade Internacional de Restauração Ecológica. Esse número não foi inventado pelo Código Forestal. Então, a gente encara isso aí como um fator importante. E aí, a nossa grande crítica é que a gente sempre faz, sempre faz em todos os lugares que a gente vai também, é isso. Foi feito esse primeiro trabalho e a empresa sempre considera isso como pronto. Não vem a segunda etapa que é o que o Geraldo tá falando. Esse é o nosso problema. Como atendido, né? É o cepático. 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 Ah, só uma coisa. Olha pra você ver. Você tá falando de espécie. Aqui. Qual que é essa, Geraldo? Isso é micônia, tá regenerando aí no chão. Isso, gente. Lá em Três Marias, lá numa ilha lá que não pega fogo 50 anos lá, 60. Esse negócio cobriu todo o cerrado e já virou cerradão. Isso espalha passarinho. Adora esse frutinho verde aqui. Alguém falou que deveria ser até comestível. Não sei se você, eu acho que eu não ia tentar não. Alguém quer tentar? Acho que é uma cor não muito agradável. Hã? Que não mata, engorda. Que não mata, engorda. Então, eu acho que... Então, é justamente isso. Por isso é que é legal essa conversa, né? Quer dizer, realmente é difícil. Não tem, mas elas estão aí. O que precisa é essa oportunidade. Um negócio desse para germinar e você produz. Puxa vida, um canteiro do tamanho dessa rua daqui até ali assim. Você consegue produzir um milhão de mudas. E cresce. Em três meses eu já posso plantar isso. Nem que tenha 80% de mortalidade, mas eu consigo produzir, produzir. E esse obrigatoriamente é a segunda fase, não é professor? Essa que ela é. A partir de agora você tem que pesquisar isso. Propagar ou jogar semente diretamente no sol ou no tráter. Ou jogar. As mudas eu gosto sempre porque elas já estão no estágio maior. E ela está viva ali, ela consegue, meu cara. É lógico que ela é mais cara um pouco. Mas aí você consegue justamente. Já está no outro nível, né? Ela já vai embora, já está ali com um pouquinho de micorrisa, né? Então, experimenta aqui no caso. Experimenta com esse solo, como é que cresce. E é fundamental. Nós vamos fazer o sistema de referência para aqui. E vamos estar trabalhando com as micorrisas, que é parte desse projeto, né? A gente tem uma certa experiência. Então, espero poder contribuir, talvez, com essa segunda fase. Obrigado. Obrigado. Obrigado.